Música Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pledianos e o nosso programa semanal Mitologar, onde nós falamos sobre os mitos e através de seus contos e narrativas, tentar explicar os acontecimentos, pensamentos do nosso mundo moderno. Hoje, nós vamos falar sobre o deus da trapaça, Locke. Bem, Locke é o deus da mitologia nórdica associado a trapaça, travessuras e magia. Figura complexa e multifacetada é filho de gigantes Laufey e Farbalt, mas vive em Asgard, o reino divino, na companhia do clã principal dos deuses nórdicos, os Aesir. A origem familiar de Locke. Em suma, tanto dos quadrinhos ou o universo cinematográfico da Marvel, apresenta Laufey como um horrendo gigante de gelo e o pai de Locke. Contudo, na mitologia nórdica, Laufey é uma mulher, mas especificamente uma gigante de gelo frágil que gerou Locke. Portanto, posso dizer que há uma representação dupla dessa figura, na origem familiar do deus nórdico. Bom, vai dizer que também tem outra mãe. A princípio, Laufey é uma das várias mães de Locke, tendo em vista que existem diversas versões sobre a origem deste nórdico. Nesse sentido, cabe citar que Odin e Frigas são os pais adotivos dele na versão narrada pelos quadrinhos. Porém, Farbalt é uma das outras mães verdadeiras citadas somente uma vez nos quadrinhos. Aliás, na mitologia nórdica, o nome do pai de Locke, Farbalt, criando mais uma vez uma representação dupla. Uma das características mais marcantes de Locke é a sua habilidade de se metamorfosear, de mudar de forma, em outras palavras. Como se fosse um camaleão, mais ou menos. Ele pode assumir diferentes formas e mudar sua aparência a seu bel prazer, o que lhe permite se infiltrar em situações e enganar os outros deuses e seres. Esta habilidade também reflete seu caráter imprevisível e instável. O deus da mentira é conhecido por suas travessuras e piadas, mas também por seu lado sombrio e traçoeiro. É frequentemente retratado como um deus ambíguo, que tanto ajuda quanto atrapalha os outros deuses. Sua personalidade e suas ações ambíguas, muitas das vezes, geram conflitos e desordem no panteão nórdico. É necessário a gente refletir que, às vezes, a ambiguidade, essa dualidade, ou, muitas das vezes, as pessoas que são bipolares, ou quando realmente têm dentro de si, na sua personalidade, muitas facetas, e essas facetas se perfilam, de bondade e maldade, de alegria e tristeza. Essas coisas que permeiam a nossa vida, muitas das vezes, tornam a nossa convivência, o nosso modo de ser, existir, de conviver com as pessoas, um tanto complicado, adverso, quando não muito problemático a convivência. Por quê? Porque nós nunca sabemos o que pode adivir de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade. Eu olho e observo, na experiência de convivência com as pessoas, nós encontramos muitos problemas assim, porque a sociedade, por ser multifacetada, não no lado bom, no lado ruim, obriga as pessoas a agirem da mesma forma, a se mostrar, se comportar, se revestir dos mesmos mecanismos para poder sobreviver neste mundo que nem de longe favorece coisas boas. Eu não digo que não tenha. Tem coisas boas, tem coisas legais, tem coisas divertidas, tem coisas honrosas. Entretanto, as coisas ruins, elas tendem a se destacar mais porque ela arrasta a multidão pelo lado da revolta. O que dá mais ibope, gente? Eu não assisto TV aberta, há muitos anos que eu não assisto TV aberta porque estava me fazendo mal. O que dá mais ibope? Uma pessoa que tem um trabalho social que ajuda animais, que ajudam crianças carentes, que ajudam idosos, que ajudam pessoas moradoras de ruas ou chacina, assassinato em série, estupro em série, roubo em série. Você vai notar que essas coisas que eu falei por último, elas ganham mais destaque na mídia. Por que elas ganham mais destaque na mídia? Porque ela mexe com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio, mexe com o nosso lado emocional de uma forma negativa, não positiva. Vamos pensar um pouquinho em se falando de mídia aberta. Porque eu não vou falar de mídia fechada porque nem todo mundo tem condições de ter um plano de televisão em casa. A maioria vai ter TV aberta, TV livre, aberta. Quantas vezes você viu na sua televisão algo bom? Algo construtivo? Algo que eleva a sua personalidade, que eleva o ser humano a ser mais? E ao contrário, quantas coisas você vê que instiga o nosso lado animalesco, o nosso lado cruel, o nosso lado vingativo, o nosso lado de ser mais estúpido ainda que as próprias situações que estão se apresentando. Na maioria das vezes, este lado, estas coisas, prevalecem na mídia aberta. E ela vai para seriados, vai para desenhos, vai para filmes. Por quê? Porque nós consumimos isso de maneira até muitas das vezes inconsciente, porque nós respiramos isso todos os dias. Você pega, por exemplo, eu moro no interior do estado de São Paulo. Eu moro na região do Vale do Paraíba, que fica no Cone Leste Paulista. Cidade de Queluz, divisa com o estado de São Paulo e Rio, dentro do Vale Histórico. Eu não tenho na cidade de Queluz cenários de violência, de roubo, de estupro, essas coisas. Embora o mundo do narcotráfico já tenha chegado aqui, mas ela não chegou com a força que tem em uma cidade grande. Então, qualquer coisa que eu vejo, que eu ouço, que percorre, que permeia essas coisas, para nós que moramos aqui, soa como um abissal, como um hediondo, como um grotesco, como um revoltante. Precisamos lutar para mudar essa realidade. Agora, para quem mora na capital, para ele faz parte do dia a dia. Se morreu ou não, se estuprou ou não, se matou ou não, se assassinou ou não, para essas pessoas é uma mais ou uma menos. Não tem muito impacto na vida. Então, nós estamos meio que amortecidos para viver nas grandes metrópoles, onde isso é recorrente, é todos os dias, a todo momento, a toda hora. Então, ela é meio que amortecido. E você absorve isso no seriado, nas novelas, e por aí vai. E isso se reflete de outra forma. Se está amortecido dentro de você, e a mídia que vive disso, precisa ter ibope, ter audiência, ela precisa te instigar alguma coisa. se você está apático, se você está apático, eu tenho que tirar você da apatia e te colocar dentro de uma condição, seja de revolta, seja de fúria, seja de raiva, seja de intolerância, seja de estupidez, mas eu tirei. E isso te obriga você, de certa forma, a consumir essas coisas. E aí nós vemos os lados multifacetados de uma pessoa, de um grupo, de um segmento, de um pensamento, onde essas dualidades vão se degladiar para manter você e eu cativos nessa situação. Então nessa primeira parte do Deus Locke vai mostrar muito esse caos da dualidade, que esse caos nos aprisiona de alguma forma. Locke tem filhos. O Deus Atrapassa é conhecido na mitologia nórdica para seu caráter sedutor, tendo relacionamentos com diversos seres míticos. Foi casado com Sigm, uma deusa e filha de um gigante, conhecida por sua lealdade ao marido. Pobre e coitada. Locke também se relacionou com Ang Burda, uma giganta com quem teve seus filhos mais conhecidos. João Mundar, que é também conhecido como a serpente que circula o mundo. A gigantesca serpente que envolve o mundo. Eu já contei isso para vocês no primeiro episódio, onde nós mostramos como que é o universo do mundo nórdico. Sendo um dos principais antagonistas, a serpente, que está destinado a lutar contra Thor durante Ragnarok, o fim dos deuses, o amor de dom dos deuses. Temos o gigantesco lobo Fenrir, também conhecido por sua natureza feroz e selvagem, que estava aprisionado pelos deuses e quando chegou o período do Ragnarok, se libertou e causando devastação e morte. temos a deusa Hel, ou Hela, que foi nosso personagem que nós conversamos no último episódio, que é a senhora do sumimundo, do mundo dos mortos, na mitologia nórdica, descrita como metade do corpo vivo e a outra metade morta, simbolizando a sua posição como governante no reino dos mortos. Nós vamos entendendo que o caos ele tem facetas. Quando apresenta os filhos do Locke, que o Locke ele é a personificação do caos, quando há essa personalização, essa mostrança, vai mostrando esses personagens como a serpente. A serpente ela causa medo, ela causa repulsa, a cobra ela causa asco na gente, não é? Imagina a pessoa com pensamentos de serpente. Não causa a mesma coisa? No caso do Lobo Fenrir, pessoas que são ferozes, desequilibradas, que são a sua natureza ela é de destruição, ela causa em nós repulsa. Quantas pessoas não conhecem que são vingativas, violentas por gratuidade? Depois, a própria deusa da morte, pessoas que levam essa agressividade a um ponto extremo de causar morte. Mas temos pessoas assim. Por isso que essas pessoas, esses símbolos, esses filhos, nada são mais, nada menos do que as visões do Locke, os frutos do Locke, os lutos do caos que ele é, dessa dualidade, dessa monstruosidade, da trapaça, da vingança, do ódio, são as penas visões, são as faces de que se surgem de pessoas que têm esses arquétipos. Nós conhecemos várias pessoas assim, né? E símbolos ligados a Locke? O primeiro símbolo é a cobra, óbvio, né? Traiçoeiro, né? Cobra. Ele é frequentemente representado por duas cobras circulando uma a outra, formando o símbolo S, mordendo a cauda uma da outra. Em termos de poderes, a principal habilidade do Deus Trapaceiro parece ter advindo de mudar de forma, né? Tomar, ter outras aparências, né? Se praticamente um camaleão. Ele costuma usar isso para se esquivar de situações difíceis ou enganar as pessoas quando necessário ou quando não para conseguir segredos até então escondidos. Apesar do fato de Locke ter causado muitos problemas para os deuses nórdicos, ele era bem-vindo em Asgar e quase sempre perdoado por suas ações. Nós vamos entendendo que o mundo nórdico ele traz um pouco dessa benevolência Locke no mito. Por quê? Porque essas coisas que eu acabei de falar como dos filhos essa personalidade ela está muito arraigada muito próxima da própria natureza. A natureza tem essas coisas de agressividade de morte de destruição de caos da calmaria para a tempestade do nada os mares, né? O mar está calmo do nada ele se revolta vira uma tempestade um maremoto tufão isso para o povo nórdico era normal assustadoramente normal porque é uma ação natural mas ela é retratada através do mito como forças inerentes que vez por outras está dentro de nós e eles conseguem observar na natureza muitas dessas coisas que está habitando em mim em você algumas lendas envolvendo Locke as histórias e lendas que se envolvem esse personagem dentro da mitologia nórdica primeiro são as maçãs de Asgard Locke aparece em uma das histórias da mitologia nórdica geralmente criando problemas para os deuses nórdicos resolver em uma ocasião ele ajudou um gigante a roubar as maçãs da vida eterna que crescem Asgard e preservam a juventude e o vigor dos deuses Aesir olha bem onde a pessoa quer fazer atrapaço segundo conto o corte dos cabelos de Sif Deus astuto decide pregar uma peça em Sif que é a esposa de Thor aproveitando-se do momento em que a deusa estava dormindo corta seus cabelos dourados deixando-a desfigurada e envergonhada quando Thor descobre o que aconteceu fica furioso e exige que o travesso corrija seu erro caso contrário enfrentaria a ira do poderoso deus do trovão sentindo-se pressionado obviamente Thor Loki se compromete a encontrar uma solução o filho de Laufrai então dirige-se aos habilidosos anões que residem nas profundezas da terra com sua astuce e poder persuasivo convence-os a forjarem novos cabelos mágicos para a deusa esses cabelos são tecidos com os fios de ouro e podem crescer como se fossem cabelos naturais com os novos cabelos Loki retorna a Asgard como presente de Sif restaurando sua beleza e devolvendo-lhe a confiança outro atrapaça dos construtores de muralhas deuses mortais deuses mortais deuses imortais viviam juntos por muito tempo no entanto Odin o maior dos deuses decidiu criar Asgard ao finalizar a construção da cidade perceberam que haviam esquecido de construir uma muralha para protegê-la então um cavaleiro se ofereceu para construir um muro em troca da mão da deusa Freya responsável pelo pomar das maçãs da juventude que mantinha os deuses jovens Loki concordou com o acordo desde que o cavaleiro concluísse a tarefa em seis meses muito bem para a surpresa dos deuses da trapaça a construção do muro estava avançada e o cavaleiro estava prestes a terminar o prazo Odin ficou furioso com o acordo feito e pediu que ele resolvesse a situação Loki observou o cavaleiro trabalhando e percebeu que ele contava com a ajuda de seu cavalo Isvaldifari para transportar as pedras então transformou-se em uma égua branca e distraiu o cavalo fazendo com que seguisse até a floresta deixando o construtor sozinho o cavaleiro na verdade era um gigante disfarçado que planejava destruir os deuses ao ficar sem a ajuda de seu cavalo ele teve que voltar a sua verdadeira forma para trabalhar mais rápido Odin pediu a Thor e seu filho que lidasse com o gigante e ele o derrotou facilmente com seu martelo Mihomir Loki desapareceu por um tempo mas eventualmente retornou para Asgara com Slepnir um cavalo de oito patas conhecido como o mais rápido do mundo cavalo esse que foi dado de presente para Odin o senhor dos deuses surpreendentemente o deus da mentira se tornou mãe do cavalo ao perceber que Odin se apaixonou pelo animal decidiu presenteá-lo com o filho na esperança de que ele esquecesse o problema que se quase fez os deuses perderem Freia e as maçãs da juventude outra o roubo do martelo de Thor Trine um gigante de gelo roubou o martelo de Thor e o escondeu profundamente em seu reino o ladrão concorda em devolver o martelo apenas se Freia a deus do amor e da beleza se tornasse sua esposa os deuses ficaram indignados com essa proposta e Thor se recusa a permitir que a deusa seja sacrificada no entanto o locus gera uma solução alternativa eles disfarçariam o deus do trovão como Freia e o apresentam como noiva para o gigante Thor relutante aceita o plano e se veste como uma noiva durante o casamento o gigante percebe algo estranho quando Freia devora quantidades enormes de comida e bebida rapidamente explica que ela passou tanto tempo ansiosa para se casar com Trine que está simplesmente consumido de alegria chega o momento em que o gigante coloca o martelo de Thor no colo de Freia como um presente de casamento o filho de Odin não consegue conter sua raiva agarra o martelo e desencadeia seu poder matando Trine e todos os gigantes presentes e por fim a morte de Balder Balder que era um dos deuses mais amados conhecidos por sua beleza bondade e invulnerabilidade a quase todos os perigos entretanto Locke descobriu que a única coisa capaz de feri-lo era o visco aproveitando-se dessa informação o deus da mentira tramou um plano para causar a morte de Balder ele descobriu que Hoth irmão cego do filho de Odin estrava triste por não poder participar dos jogos que os deuses faziam para se divertir Locke então se ofereceu para auxiliar o deus cego a participar dando-lhe uma flecha feita de visco o deus da travessura guiou a mão de Rod para que ele lançasse a flecha que atingiu Balder fatalmente este acontecimento desencadeou uma série de eventos que culminaram com Ragnarok a batalha final entre os deuses e as forças do caos nós podemos observar que uma das coisas que envolve Locke um misto de ciúme com raiva com ganância com desprezo com ódio com usura com desejo com ambição são coisas que estão permeando essas histórias que eu contei coisas que nós convivemos todos os dias das nossas vidas conosco mesmo e com as pessoas que nos rodeiam o segredo é como que eu lido com isso como que eu supero essas coisas porque o certo é o correto deveria ser para todas as pessoas a superar-se e superar as adversidades externas e não dar voz clamor e força para essas coisas entretanto vez por outras na sociedade moderna onde o o homem como centro de todas as coisas está tão imbuído dessas coisas está tão cheio dessas coisas principalmente da soberba soberba e orgulho é uma coisa impressionante uma fatalidade é uma junção fatal soberba e orgulho é uma junção fatal estamos tão ensobevecidos estamos tão centro de nós mesmos que nós não conseguimos enxergar mais essas coisas e o quão problemático quão perigoso o quão danoso essas coisas estão causando em nós as pessoas que estão ao nosso redor e na sociedade que nós habitamos psicologicamente nós vamos encontrar a primeira coisa que grita em Locke é ambiguidade e dualidade Locke é frequentemente retratado como uma figura ambígua nem completamente boa e nem completamente má sua dualidade é evidente em suas ações que podem é variar de traçoeiras a benevolentes dependendo do contexto de seus próprios interesses aí que está nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que nos circulam que nós não sabemos quais são os intuitos dessas pessoas ah é amigo é amigo até que ponto é amigo é irmão é irmão até que ponto é irmão nós chegamos a um ponto tão crítico que essas perguntas tem que ser feitas porque há um tempo atrás de irmão era irmão hoje é irmão mesmo amigo era amigo hoje é amigo mesmo até que ponto eu sou amigo de alguém até que ponto alguém é meu amigo até que momento eu posso considerar este relacionamento como profícuo como benigno o padre Fábio de Mello diz assim uma frase que eu lembro dele que se você der uma entrevista para a Xuxa ou foi para a Hebe eu não lembro agora que a forma mais fácil de você saber se seus amigos são seus amigos mesmo é quando eles são confrontados com a sua felicidade porque com a sua dor é fácil todo mundo bem conforto a sua dor mas e a sua felicidade quando a sua felicidade é confrontada por eles e eles se mantêm firmes de pé diante de você e aplaudem com verdadeiro clamor a sua vitória a sua felicidade o seu sucesso esses são seus amigos agora aqueles que tem os famosos sorrisos amarelos né é cheio de dedos perturbadores aqueles tapinhas de ombros que é que nós não sabemos que está por detrás dele temos que ter muito cuidado porque por detrás desses gestos aparentemente benignos esconde ambições raiva inveja quando não a total ruptura do seu crescimento da sua vida dos seus sonhos né trapaça e engano Locke é considerado por sua astúcia e habilidade em enganar outros deuses e seres míticos suas trapaças muitas das vezes tem consequências imprevisíveis e podem desencadear eventos catastróficos isso reflete aspectos da psicologia humana relacionada a manipulação a busca de vantagem pessoal eu gosto de associar muito essa questão de trapaça e engano com a famosa povo fofoqueiro o povo que gosta de fazer intriga é igual a história do pai que manda o filho com raivoso pregar pregos na madeira e depois manda remover os pregos ficou as marcas do prego ainda insiste manda o filho também remover as marcas na madeira e as marcas da madeira não tem como remover assim é pessoas que caluniam que machucam com palavras com atos com pensamentos até fisicamente você pode pedir perdão o perdão é a remoção do problema mas as marcas dele prevalecem o perdão não vai apagar as marcas você não vai restituir a pessoa antes do ocorrido no caso de você fazer a falta de testemunho das pessoas é para você pegar essa folha de papel aqui picar ela em mil pedacinhos jogar no ar e depois sair catando o papel dificilmente você vai conseguir achar todo o papel e mesmo que você ache todo o papel na hora de reconstruí-lo o papel não vai ficar perfeitinho vai estar cheio de marcas de remendo de rasgado de fissuras de sujeira isso é o que nada mais é nada mais menos do que mais que os resultados de uma língua ferida de um pensamento ferido do furor da raiva do momento do ódio da ignorância da estupidez da inveja ou simplesmente da total falta de domínio sobre suas próprias paixões dos seus sentimentos do seu furor que vai causar problemas que você pode tentar corrigi-los seja com perdão seja com ações mas não se apaga principalmente na pessoa que foi alvo de tudo isso ela pode esquecer que você fez aquilo mas a marca está dentro dela a marca está dentro dela por isso que nós temos que tomar muito cuidado muito cuidado com a questão de trapaças e enganos é um mal que muitas vezes não tem remédio não tem cura ela tem aquilo que nós chamamos você convive com ela dia após dia é igual uma pessoa que tem rinite alérgica não tem cura você convive com ela tem dia que está bem tem dia que está mais ou menos tem dia que a rinite está atacadíssima daquele jeito está ótima está 100% ali firme você tem que conviver porque como se vai se livrar dela e da mesma forma as pessoas que são alvo dessas coisas o perdão pode remover o problema mas não as marcas que elas deixam transformação em metamorfose Locke possui a habilidade de mudar de forma assumindo diferentes aparências para alcançar seus objetivos essa capacidade de metamorfose reflete a natureza fluida da identidade da personalidade humana sugerindo que as pessoas são capazes de se adaptar se transformar em diferentes contextos de fato nós somos pessoas altamente adaptativas o caso é qual é a divisão dessa adaptatividade para o bem ou para o mal para o bem é quando você se adapta a uma situação a um novo emprego a novos tipos de relacionamentos para que aquilo flua para um bem maior para uma observância maior para uma frutabilidade melhor para que resultados melhores desapareçam do outro lado é claro que é tudo oposto querer passar a perna em alguém se aproveitar de alguém se beneficiar dos bens de alguém passar a rasteira em alguém para poder ter cargo dela ou a promoção dela ou dele então depende muito da situação o bem da verdade é que a consciência ainda é o nosso fio condutor das nossas ações se você consegue deitar sua cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente significa que você é uma pessoa conscientemente perfeita das suas ações agora se você dorme ao deitar a sua consciência martela está na hora de você rever seus conceitos complexo de inferioridade e busca por reconhecimento apesar das suas tucias e habilidades Locke muitas vezes é retratado como alguém que busca reconhecimento e aceitação dos outros deuses especialmente de Odin e Thor sua busca por validação pode ser interpretada como um contexto de um complexo de inferioridade subjacente e um desejo profundo de pertencer e ser valorizado dentro da comunidade bem gente para isso existe uma coisa que nós temos que ter na nossa consciência que é o local e as pessoas aos quais você está inserido tem pessoas que um simples obrigado é um reconhecimento da sua grandeza do seu trabalho do seu esforço uma pessoa que pega e elogia o seu trabalho que bem diz o seu comportamento as suas características humanas é um reconhecimento de outra forma uma pessoa que olha para o seu esforço olha para as coisas que você faz o seu esforço o seu empreendimento e vê aquilo como desprezo ou vê aquilo como mais que é sua obrigação esta pessoa é errada e dependendo da situação se você puder se afastar dela se afaste porque ela não consegue enxergar benevolência e bondade em ninguém porque ela é o centro do universo dela só ela presta só ela é a boa só ela é a de sucesso só ela é a grandiosa ou o grandioso nós temos esse problema porque tem pessoas que são tão soberbos tão orgulhosos que chegam a capacidade de falar assim eu não preciso de ninguém esse é o ápice do egoísmo e da soberba quando você conhece pessoas que falam eu não preciso de ninguém corra delas porque essas pessoas tem um ego gigantesco que elas se olham como a perfeição ambulando sobre a terra e não conseguem enxergar que nem de longe nem a sombra da palavra perfeição eles são capazes de chegar em próximos só que imbuídos do ego imbuídos desse fantasma que ensoberbece a pessoa ela não consegue enxergar as suas limitações mas ela enxerga muito bem dos outros dos outros ela consegue enxergar perfeitamente não só enxerga como ela fala dita decora por quê? porque ela precisa disso para se continuar se sentando se sentindo em cima de um pedestal só que esse é um pedestal feito de papelão uma hora ele cai agente de mudança e renovação apesar de suas características negativas Locke desempenha um papel crucial na mitologia nórdica como agente de mudança e renovação suas trapaças e ações muitas das vezes levam a eventos que resultam em transformações significativas no mundo dos deuses e dos homens isso sugere que a mudança e a ruptura com os status são necessárias para o crescimento e evolução nós temos que entender como eu falo para vocês desde quando eu comecei a falar da mitologia nórdica para vocês começando pelo cenário do clima por ser um clima inóspito frio aonde há pouca variação desse cenário a sociedade o modo de se pensar o modo de se viver tende a se manter na mesma estabilidade nessa mesma inalterança portanto quando você coloca uma divindade como o Locke que chacoalhe o universo esse chacoalhar o universo é o que? é chacoalhar o nosso universo interno quando nós estamos muito acomodados na nossa vida nas nossas coisas está muito certinho muito redondinho está muito fluidinho é cuidado porque não é porque está certinho fluidinho que você vai atingir um resultado satisfatório o resultado satisfatório ele é sempre avaliado por possibilidades várias possibilidades e não um resultado único final a não ser que aquilo que você está pensando empreendendo construindo desenvolvendo ele tem uma finalidade única eu costumo dizer ah eu vou construir um carro qual que é a finalidade qual que é a finalidade de ter o carro aí sim mas se as coisas que acontecem ao seu redor leva para uma série de variantes a necessidade desse chacoalhar se faz necessário para ter insights para observar que em dado momento certas coisas podem dar problemas eu já vou me antecipando e quando chegar lá eu tenho a solução ou se eu não tiver a solução pelo menos eu consigo diminuir os efeitos daquele problema diante do trabalho proposto diante do resultado proposto que vem a ser concluído e isso vem para a nossa vida também quantos projetos quantas coisas nós pensamos nós desenhamos na nossa mente um ideal nós alimentamos desse ideal nós sonhamos respiramos comemos esse ideal e quando nós partimos para a prática para botar esse ideal para funcionar ele não é como nós pensamos um exemplo comum casamento o mais comum de todos casamento o homem tem um ideal a mulher tem um ideal junto o ideal dos dois que deveria ser o certo e criar um terceiro ideal que é o que a construção dele e dela não você entra com o seu ideal ele entra com o dele os dois ideais se chocam e que você tem a realidade que você vive que você tem não é nem a dele e nem a dela é uma outra realidade que ele não gosta e ela também não gosta mas é obrigado a conviver já está na situação e ainda mais se dentro do quesito casamento você tem filhos que são o principal alvo dessa ruptura de ideais um ideal eu costumo falar que um ideal quando ele é compartilhado com pessoas eu junto o meu o seu o dele o dela nós mesclamos esses ideais nós ajustamos esses ideais para que o resultado seja o mais próximo do que eu imaginei que ele imaginou que ela imaginou que ele imaginou e flua aconteça seja satisfatório e não seja uma degladiação tanto que quando nós falamos disso quando eu olho para a sociedade moderna eu vejo pessoas que não estão casando estão vivendo solitárias estão vivendo muito dentro do computador dentro do whatsapp dentro do celular vivendo suas vidas fechadas por quê? porque essa vida fechada eu domino eu estou aqui dentro do meu quarto hoje eu não estou num estúdio no canal já não tinha estúdio onde o Ariel costuma fazer as gravações eu não estou estou no meu quarto atrás está a mesa do computador do lado está a cama na parte de trás da câmera está o guarda roupa do lado esquerdo está a televisão do lado de cá está a minha pequena biblioteca os meus livros esse é o meu mundo particular aqui tudo funciona por que tudo funciona? só eu mexo só eu habito só eu domino então funciona perfeitamente agora não é porque este microcosmo que é o meu quarto funciona bem que a casa vai funcionar como esse microcosmo que é o meu quarto porque quando eu saio da porta do meu quarto eu tenho outras pessoas que convivem comigo e cada um tem suas próprias realidades o que eu preciso fazer? eu tenho que entender o que eu entendo como lar como casa me somar com o deles o que é bom prevalece o que é ruim descartamos para poder ter uma casa harmônica e isso vale para tudo amizades namoro trabalho família irmãos amigos e para aí vai porque cada um vem com um ideal cada um vem com um ideal e lembre-se gente esse mundo cosmológico que nós vivemos o caos que esse mundo cosmológico gera nós nunca vamos ter pessoas seriadas ninguém pensa igual a ninguém ninguém veste igual a ninguém ninguém gosta da mesma cor que todo mundo nós temos que pegar essas variantes e nos unirmos da melhor forma possível porque nós habitamos nessa sociedade não existe um mundo por exemplo suponhamos que existisse um mundo que todo mundo gostasse de branco todo mundo gosta de branco lá naquele planeta todo mundo gosta de azul no outro planeta todo mundo que gosta de vermelho no outro planeta o outro que gosta de preto no outro planeta o outro gosta de preto e branco o outro gosta de um onda igual um arco-íris não existe existe um mundo com tudo isso aqui dentro azul, branco, amarelo preto arco-íris o que eu quero fazer alusão com tudo isso existimos pessoas de todos os tipos credos conceitos éticos morais sociais antropológicos sociológicos históricos psicológicos e nós temos que conviver com eles não existe um mundo só pra mim não existe um mundo só pra você mesmo porque se existe um mundo onde existem pessoas iguais a mim eu falo pra vocês eu já teria me suicidado teria dado um tiro na cabeça porque tem dia que eu estou insuportável agora imagine um mundo onde as pessoas fossem igual a mim eu ia suportar eu teria que inventar uma cama de suicídio igual é o desenho Futurama uma cama de suicídio porque eu não ia suportar o que me faz eu viver é justamente essa cosmologia que existe no mundo de eu estar com outras pessoas de eu conversar de eu debater de eu concordar de eu discordar de eu rir de eu chorar de eu ficar bravo de eu ficar alegre o viver com outras pessoas o conviver o construir ideias de construir situações levantar situações colocar situações no papel construir situações consertar situações sonhar comemorar vitórias tudo isso é a vida é a nossa vida estamos aí e não existe o pronto e acabado existe o em construção e aí nós temos sempre em mente o seguinte nós somos seres em coletivo nós não somos pessoas individuais nós somos seres em coletivos basta você saber que ninguém nasceu em laboratório ninguém que nasceu de uma incubadora juntou duas pessoas para gerar uma terceira portanto desde a sua concepção você já não foi concebida sozinho você precisou de duas pessoas para gerar a terceira que é você que sou eu então desde o princípio nós somos um ser coletivo o eu é coletivo e sempre vai ser coletivo por isso que a sociedade ela é essa cosmologia e o problema do Locke é justamente entender que ele carrega essa cosmologia dentro dele e essa cosmologia que ele carrega dentro dele é o que faz esse turbilhão de coisas e ainda junta a malícia a maledicência bondade raiva amor carinho desavença inveja satisfação são coisas da nossa vida e que vez por outra elas explodem e precisamos lidar com essas explosões com essas trapaças com essas travessuras que a vida que a sociedade apregoa em cada um de nós bem meus queridos esse foi o mito do Deus da trapaça e das travessuras Locke um bom final de semana a todos nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Plê de Anos no programa Mitologar um forte abraço a todos Música 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 Nós somos a Associação SOS Felinos Onde nós dedicamos com muito amor e carinho A cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua E através de sua inestimável ajuda Estamos conseguindo dar a esses bichinhos Muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário Além de muita atenção, cuidado e imenso amor Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos Venha nos conhecer pelas redes sociais E a somar conosco neste projeto A Associação SOS Felinos Juntos para um mundo melhor para todos